Opa pessoal, estou aqui novamente, agora vou demonstrar um totótico de controle arcade analógico. Fiz aqui um... De falar a verdade, está até em fase mais um pouquinho do que beta, né? Mas aqui dá para vocês terem uma noção. No caso aqui, isso aqui seria para ligar e desligar o analógico, né? Analógico, digital, analógico, digital. Aí aqui na tela, no caso aqui, estamos no analógico, né? Se empurrar a levanta bem, devagarzinha, ela vai devagarzinha. Se ele está rápido, ela vai rápido. Certo? Interessante, né? Agora vamos lá demonstrar dentro de um jogo. Eu desliguei o som, pessoal, para não atrapalhar um pouquinho a demonstração. Agora vamos lá. Liguei o som novamente. Ao guardar a flora. Olha que perfeição. Ficou muito macio os comandos, ó. Mas se você quiser andar devagarzinho, você vem e anda. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Liguei o som novamente. Aí tem que pegar a manhã aqui para ficar andando devagar, porque a sensibilidade é muito alta. Aí, ó. É só relar e ele vai andar devagarzinho. Se acelerar um pouquinho, vai andar mais rápido. Mas... É aquela história. Só que para jogo de luta, sinceramente, eu não gostei não. É... Não consegui tirar um pouco dos poderes, né? E tudo mais. Mas esses jogos comuns que usam o analógico, no caso, né? Ficou perfeito. Jogo de nada também. Ficou muito ruim. Olha, vamos andar devagar, correndo. Devagar. Agora aqui, se eu desligar o analógico, aí não tem gasta mais. Aí, ó. Só digital. Tem como dosar nada. Certo? Saiu um pouquinho aqui. Então, pessoal. Aí, o que que eu fiz, ó? Fiz um... Uma gambiarrinha bem... Interessante, ó. Usei o meu próprio... O próprio analógico do... Do controle, né? E a alavanca movimenta ele. Legal, né? É... É uma ideia. De repente vocês aí queiram fazer em casa também. É só mandar bala. E... Vamos ver. Mas, futuramente... Eu creio que dê para... Para usurpar bastante dessa nova... Descoberta, né? E... Mais uma vez, agradeço. Obrigado. E aí... E aí...